Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marlos Nevidal, editor do Auto Segredos, e hoje eu flagrei o Jeep Compass na versão Black Hawk, que terá o motor 2.0 turbo a gasolina da Rampage. Vou rodar a vinheta e na sequência voltamos a falar sobre o SUV. A estreia da nova motorização para o Jeep Compass ocorrerá ainda no primeiro trimestre de 2024. Além da versão Black Hawk antecipada aqui pelo canal, o Jeep Compass terá o motor 2.0 turbo a gasolina da Rampage nas versões Overland e também na versão Longitude. O Jeep Compass flagrado na versão Black Hawk terá rodas 19 polegadas pintadas em preto. Elas serão calçadas com pneus de medidas 235 e 45 R19. A versão terá ainda as pinças de freio pintadas em vermelho. No visual externo, a versão terá a capa dos retrovisores pintados em Black Piano e as molduras das janelas num acabamento em tom escuro. Assim como a série S, o Jeep Compass Black Hawk terá a carroceria em biton, com o teto sempre pintado na cor preto carbon. Na grade dianteira, a moldura terá acabamento em Black Piano. Na traseira, o destaque é a saída dupla de escapamento com acabamento em preto. Por dentro, o Jeep Compass Black Hawk terá acabamentos em tons escuros. O protótipo estava com o insufilme bem escuro e ainda com a camuflagem no vidro traseiro para esconder os novos acabamentos. O nome da versão estará estampado ali no encosto dos bancos dianteiros. Entre os itens de série do Compass Black Hawk estarão aviso de colisão frontal com frenagem e emergência, com detecção de pedestres e ciclistas, aviso de mudança de faixa, comutação automática dos faróis, detor de fadiga do motorista, monitoramento de ponto cego, parque assist, piloto automático adaptativo, reconhecimento de placas de trânsito e sensor de estacionamento dianteiro. O motor do Jeep Compass Black Hawk será o 2.0 Hurricane 4, a gasolina que rende 272 cv de potência e torque de 40,7 kgfm. O câmbio será automático de 9 marchas e a tração será 4x4. Comente e nos diga se o Compass 2.0 fará sucesso no Brasil. Se gostou do vídeo, compartilhe, curta o nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações, ajudando assim no crescimento do nosso trabalho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais!